Olá você, boa noite, vamos jogar esse jogo, que nos mostra aí Dark Souls, não, nunca joguei, mas já alguns avisos, eu estou jogando no PS5, esse jogo teoricamente e homoricamente é em português, tá, o problema é que esse jogo não veio daqui do Brasil para mim, veio a versão europeia do jogo, e ele tem trava de região, na tradução, então não tem, tá, vou mostrar aqui, não, informações, que se o jogo é esquisito, não tem nada aqui, não tem como trocar aqui, não, vamos lá, eu acho que não, vamos correr aqui rapidinho, vai que tem, e eu não sei, Tô pra te botar fé aqui, que não tem mesmo, tá, não tem absolutamente nada aqui, de tradução, ou o que seja, tá, não tem, então, ligado, front software, ou nanco, que é nanco, né, que, que solta esse jogo, então, não tem, tá, mas não tem tanta coisa assim, a gente faz uma tradução macarrônica aqui e vê se funciona, brilho, mas foda-se, vamos esse memo, áudio, vamos esse memo, os botão, vamos pro default aqui, vamos lá, o nome do personagem, eu gosto da capacidade de mulher, tá, então, boda-se, mas eu quero aqui, classe, aí já é mesmo fode, mago, hunter, bandido, o ladrão, render, né, sei lá, é, night, war, nossa, tá bem alto aqui pra mim, desculpa, até se eu tô falando gritando, mas tá bem alto, tá, então, ali tem os atributos, né, do lado, tem o level que cada um, cada um começa, eu vou, eu vou no bandido, bandido não, vou no hunter, né, eu não sei do que que eu quero fazer, a minha build, mas tem atributo interessante ali, meio equilibrado, tem bastante destreza, dá pra fazer umas armas de destreza aqui, né, não, bandido não, gift, eu não sei o que é isso, tá, bombas, 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 e aí um aí e aí e aí Eu vou com essa equipe, sei lá, e aí a gente pode customizar. E todo mundo é horroroso nesse jogo, então eu não tenho muito o que customizar aqui. Só vou adicionar um cabelinho, né? Um cabelinho maior. Eu tenho certeza que eu vou dar uma espalda. Vou colocar de um amigo. Então eu gosto assim. Ali tem meus equipamentos. E... Bom, acho que é isso. Não tem muito o Mars. Tem que escolher Psique aqui. Ah, tá. Psique, físico. Nossa. Vamos pra tradução macarrônica, mas eu vou agarrar pra caramba, tá bom. Tiny Head. Top Head. Não é slim. Não é very slim. Não é slim. Pra mim, tá bacana, assim. Como assim, meu? Eu vou começar o vídeo com esse personagem. Eu vou começar. Eu vou começar. Eu vou começar. E com o fogo veio a desigualdade. A dor e a fria, a vida e a morte, e, claro, a luz e a escura. Então, da escura, eles vieram e encontravam os souls dos lords dentro da flame. Nito, o primeiro dos mortos, e aí, João. Comecei agora, mano. Perdeu nada. Está na cena inicial do jogo. A luta de Eizalith, e a filha da Caos. Gwyn, the Lord of Sunlight And his fateful nights And the furtive pygmy So easily forgotten With the strength of lords They challenged the dragons Gwyn's mighty gods Gwyn'd apart Western Scales The witches moved to great firestorms Nito unleashed a piasma of death and disease And Seath the Scales Betrayed his own And the dragons were no more Thus began the Age of Fire But soon the flames will fade And only dark will remain Even now there are only embers And man sees not light But only endless lights And amongst the living are seen Carriers of the accursed dark side Now I can talk to you I was quiet because of the thing And then, how are you? And then, how are you? And then, how are you? Yes, indeed The dark side brand is the undead And in this land The undead are corralled and led to the north Where they are locked away To await the end of the world This is your fate Asmophobia? I never liked it Maybe I didn't understand the game Also, I didn't understand the game I never liked it I didn't understand the game Onde am I? Onde am I? Onde am I? Ok Bom, só para explicar como que eu jogo Jogo os Dark Souls Eu tenho que me dedicar lendo muito, tá? Então, eu vou lá para lendo Não vai ter jeito Deixa eu ver os comandos aqui Toma essa Quebrada, tá? Tá bom Aqui eu tenho esquiva Atenção. 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 Tem os itens mesmo. Atenção. 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 Vou tentar dar uma tradução macarrônica aqui. Atenção. Atenção. Não tem. Não tem muita descrição. Depois eu vou ver se tem como. Eu sei que esse jogo que eu expliquei. Não sei se vocês já estavam aí. Esse jogo ele tem em português. Mas quem trouxe para mim trouxe de fora do Brasil. E veio uma edição europeia. E aí a edição europeia não tem. As legendas em português porque. É isso. Ela não tem farol hoje. Ou lá. O mirá. O mirá. O mirá. Vamos mexer em português. Tardecer imediatamente Não é pra qualquer um? Vamos ver Ó, dos Dasfron eu já terminei o Bloodborne e o Seeker Fiquei animado pro Elden Ring e aí eu peguei os três aqui Peguei os três Dark Souls Acendendo Deve ser pra acender uma Bonfire Cara, eu gostei mais do Bloodborne Bloodborne pra mim foi o melhor até agora Vou abrir desse lado Não Seeker é o mais inovador Mas Bloodborne foi o que eu mais gostei de jogar Pode ser que eu jogue Bloodborne de novo, vamos ver E assim, eu também não vou Eu não vou ficar falando que eu não vi nada Por exemplo, eu sei que tem um Boss aqui dentro Eu sei que dá pra evitar ele, eu vou fazer isso Tá, então Eu não vou Fingir que eu nunca vi nada do jogo Oi, tchau Bloodborne é bem legal Não vou fazer nada ainda Não vou fazer nada ainda Não vou fazer nada ainda Get your shield Get your shield Então eu tenho que vir aqui Put pleb ein Fingir que ele vai Vai Não vou fazer nada Não vou fazer nada Né Ah, tá, aqui guarda já. Tem que lembrar que eu tenho que sair daquele menu ali. Eu já tenho umas coisinhas que é diferente. Por exemplo, não tem esse menu aqui para você ficar não exatamente esse menu aqui. Ele é diferente do Bloodborne e tal. Então aqui vai ser mais sofrível. Tem que lembrar de que eu tenho que ir aqui. Vamos sofrer. Aqui a gente vai. Vamos lá. Tem nada aqui. Backstab? É na bolinha? Pega na porra. Já a cabeça vem. Deslocado. Não, não. É por aqui. Não, não. Estava indo para cá não. Não, não tem nada aqui. Tem nada aqui. Tem um ponto todo aqui. Será que aqui a gente voltou, né? Ah, tá. Abriu aqui por causa da bola, entendi. Não, não tem nada aqui. Não, não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Depois, perder a minha tranquilidade. Eu gostaria de perguntar algo sobre você. Você e eu, nós, ambos não mortos. Escutei-me, por favor? Desculpável, eu não me desculpa em minha missão. Mas talvez você possa manter a luz. Suave, Johnzinho. Pode ir, mano. Tome em paz, mano. Agradeço aí por ter aparecido. Uma flaca de estes. Uma favorita de estes. Uma favorita de estes. Oh, e essa? Uma flaca de estes. Agora, eu tenho que pedir o parabéns. Eu gostaria de te matar depois da morte. Então, vá agora. E obrigado. Ok, então basicamente o que ele falou aqui. Que ele também é um undead como a gente. Deu a gente o objetivo de a gente visitar a terra dos Wards. E bater num sino. E aí o destino dos undeads. Que é o que a gente é, né? Eu e ele aqui. Vai. Quadrado Cura. Vai se revelar. Agora eu vou negar. Então tá. Ah não, acho que é em cima, né? É em cima esses pra cá. vão. Vai se mesmo. Uhum. Uhum. Que doa da puta? Que doa da puta? Que doa da puta? Que doa da puta? Não dá tanto stagger nos inimigos quanto no bolo de borne e não sei o que, eu dou isso aqui. Tem que tomar cuidado que não dá tanto stagger. Estou achando estranho o ritmo do jogo. Por causa disso. E o rapaz. Cara não tá aparecendo boa coisa. Paca de novo é. Fica de novo é. Fica da puta. Morreu Parecia boa coisa, mas morrer eu faço Trancado Eita porra Trolei pra caralho, né Começamos bem Nossa, é muito mais lento que Bloodborne Tentando jogar com o Bloodborne Não tem nada a ver com o Bloodborne Calma, calma Calma, calma Calma Trolei 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 E dá risada. Vai, dá risada do cara. Não dá mais, hein? Mas não. Tá de novo com a bola aí, Menor? Não. E o seu? Vai ver ou não vai ver, seu safado? Ah, não. Rooking straight sword. É isso que dá pra fazer ok rir na oficina da outra vez. Eu sou ganancioso, gente. Desculpa. Trolei, trolei pra caralho. Não era isso. Cadê o? Cara, excelente boss de tutorial, né? Quem diria? Excelente boss de tutorial. Dita bem o ritmo que vai ser o jogo. Os passos. E essa porta aqui? Ah tá, essa porta aqui era o objetivo. Tá, acho que eu já explorei tudo que tinha pra explorar aqui que eu saio lá. E eles que abriu? Uma mulher desse abriu. Eu acho que não abriu mesmo mesmo. Eu acho que não abriu mesmo mesmo. Fido da puta. Fido da puta. Fido da puta. É, não abriu não, né? Vai se curar, você tá de sacanagem Vai, não Nem é o certo caminho, não Já tomou um dano De queda, danos de queda Para cá Não tinha nada aqui Eu ouvi e falei, hum, vai ter algo, não tem nada Praise the sun Only in the ancient legends It is stated That one day an undead shall be chosen To leave the undead asylum in pilgrimage To the land of the ancient lords Lordran Quem é Lordran? Mas como a gente falou Que é uma lenda Que o undead escolhido Ia sair do asylum Onde que a gente tava, né? A prisão Onde que a gente tava Obrigado Amém Lordran Chegada Lordran Ok A gente pode descansar e pá Vamos, humanidade. Que susto. O que é que vem os primeiros bagulhos que a gente precisa pensar. Que susto. 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 Os sinos. Tem dois sinos. Um embaixo em Blind Town. E o outro na. Na igreja. Eu não consigo ver nenhuma igreja aqui. Mas. Tem um caminho para cima. Um caminho para baixo. Vamos no caminho. Sei lá. Não sei qual que a gente vai. повendo. Não sei. Não sei. Mas. Não sei. Não sei. Não sei. Vamos lá. Aqui a gente tem o que? Balbo aberto. Tem uns itens alinho. Mas tem bastante item aqui. Balbo com calma. Vale. Vale. Vamos aí! Opa! Wee. I. o caminho não é o mesmo que a mim tá aí eu vou lá sofrer o filho da Hey! Começou bem Eu diria que as pessoas morrem nesse jogo, né? Eu vejo subindo aqui, né? Eu vejo subindo Eu vou subir os itens ali, depois eu vejo aqui que dá pra gente, como que a gente pega, como que a gente vai pra lá, então. Aqui o sinozinho toca. Oi, senhor. Vem um de cada vez, vem. Bom... Bom... Outro... Senhor... É, tinha um cara atacando bomba, sabia? Sabia que eu não podia confiar. Filho da puta. Eita porra. Eu vejo um de cada vez. É, não vejo um de cada vez, não. Seja aqui. O que? Não... O que? O que? Cão não vale... O que? Dá pra pegar o item ali Outro dia, outra hora Outro momento Vou dar só pra cair aqui Será que eu fiz merda? Ring of Sacrifice, que que é isso? Ring of Sacrifice Não perde nada, mas tá Esse anel místico foi criado em sacrifício da Velka, a deusa do pecado Se usado, a sua morte não vai perder nada Mas o anel vai quebrar Então tem uma deusa Velka aí E agora? Tem que dar dois... é igual a Blood Bar pra pular? É igual a dois Bar pra pular Se eu correr que nem ali vai cair alguma coisa desgraçada e eu vou matar, né? Não Fazer uma... Alma do... não muito perdida É... Um ratones Morre ratones Morre ratones Morre ratones Morre Morre ratones Morre ratones Morre ratones O que é isso? Morre ratones Os caras aqui Murgo dos não mortos Ou dos imorríveis A gente pode cair ali Pegamos um machado Não dá pra gente subir Então só dá pra gente descer Ou atravessar a fog Peguei aqui Vamos descer primeiro Tem dois cidadão ali Vários cidadões Que isso gente Vocês pulam pra cá? Boa Tá, dá pra gente ir pra lá ou pra cá? Vamos pra cá primeiro Tá, nada Absolutamente nada Então vamos pra cá O que teremos aqui O que teremos aqui? Tá sempre aqui? Be wary of the trap Be wary of the trap Rebich Sei lá o que Sei lá o que Tá certo Vamos por cima Vamos pra cá Vamos pra cá A gente voltou? A gente voltou. Ah, que fã de onde eu vim. Tá. Estou perdido? Estou confuso. Não dá esse pulo, louco. Tá, então o único caminho que tem é através dessa névoa aqui. Vamos lá. Vem aqui se eu quebrar tudo. O que tem aqui? E aqui? Tem nada. É absolutamente nada. Vamos continuar subindo. Vamos lá. Um dragão, tá bom Eu falei que eu não ia fingir reação Quando eu não soubesse Mas eu aqui de fato não tava esperando Eita porra Carguinha de gente ali Ah, tá Tá, errei o tempo Se eu errasse mais um tempo Eu perdi o ônibus Mano, eu vou matar você Que você tá muito chata tirando o babelinho daí de cima Mas se eu rushar você Que abre Ah, a gente tem um escudo Diferentoso aqui Que eu vou morrer, né, mano O senhor tá de sacanagem Tá, a gente pode ir pra lá Pode ir pra lá Jesus amado Um milhão de caminhos Vou acender isso aqui Pra gente poder Poder ter mais informação Na verdade Ah, eu posso Subir mais um Minha destreza Porque não Já voltou Ah, você tá tentando Continua tentando Light crossbow Ok Vocês querem vir um de cada vez aí? É não? Cuidado Pedi, né Pedi por essa Vamos Vamos Só confrontar Não tem ninguém pra cá Bom, senhores Muito difícil Acertar vocês Eita porra Tinha um buraco aqui Eu te vi, otário Podia só não acertar a parede Oi Oi Ok Ok Tá bom Uhum... Não tem com que a arma escala. Ah, escala com destreza ali, B. Com destreza, por exemplo. Ah, eu tenho que usar, tipo, faquinha. Ele pode acabar sendo sua grava. Hehehehehehehehehehehehe. Que desvazão de tempo. Vá e caer de um cah. Tá, ele falou que tem uns demônios por aí. Tem o dragão em cima. Tem outro... Tem demônio embaixo. Tem um demônio... Bua, como é que fala? Tem vários demônios. Tem um demônio, gente. Tem um demônio. Tem dois que ele quis dizer pra gente. Tem um demônio aqui. Tem demônio embaixo, tem demônio em cima. Fica esperto que tu vai morrer. Fica esperto. Fica esperto. Fica esperto. Fechamos uma faca de arremesso. Ali foi onde a gente chegou. Ali tem os dois caras chatos. A gente pode comprar a daga, mas eu vou segurar mais um pouco. Eu sou mão de vaca. Tá, se eu subir... Se eu subir... Eu não vou subir. Então, me resta basicamente o caminho de reto pra cá. Tenho um braçado aqui no cuero. Palma. Palma é emocionada. Onde é aquele seu ataque? Tá, dois ataques parece que tá sendo o mais seguro. Pronto, não é curto. Isso não dá curar, né? Porra. Tá, não abre desse lado. Vou botar um cara aqui. Ainda bem que ele ficou tão perdido quanto eu. Senhor amado, tá. Tem um caminho por fora, tem um... Talvez dê pra pular aqui. Black Firebomb, ok. Pô, talvez dê pra pular aqui. Daí a gente consegue acessar o outro lado? Tem um caminho por fora. Vamo ver. Só resta... Pra gente subir com calma. Filha puta. Um... A gente não carrega Trancado Vem. Vem, pô. Fiz merda, né? Fiz merda. Não dá pra bugar assim. Caralho, aqui vai ser perigoso, hein? Ficou certo. Lá bota o pé. O que é importante é eu enxergar o caminho pra frente. Senhor amado. Tá. Tá. Tem alguma coisa pra cá? Não. Não. Não tem não. E eu acho. Eu vou me fuder razoavelmente bem, se não vier o nome. Eu não sei acertar aquele cara. Eu vou me fuder razoavelmente bem, se não vier o cara não. Deixa eu descer. Eita porra, cuzão. Eu vou muito morrer por esse cara, né? Porra, 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 porra. Triste Fim, foi mal, foi. Eita porra, não tinha nada de vida dele, nada, entendi por que você está aqui. Eita porra, eu tenho que voltar, mas não vai ter jeito, tem que voltar. Matei todo mundo, vou ter que matar de novo. Mas eu não estou dando nada de dano no cara. Pode ser perseguido assim? O jogo permite? Você permite o jogo? Entendi. Eu consegui voltar aqui, né? Eu não vou acessar o mal. Vou supar minha força aqui para ver se eu dou mais dano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 5. Por hora. Eu queria saber o que o Reverse Following faz. Não tenho certeza. Ah, só tenho 5 mesmo. Entendi. Ah, o funcionamento das coisas não é exatamente igual aos outros jogos, né? Então, preciso ficar espiado. Tá. 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 Hum, hum. Tchau, tchau. Tchau, mais defesa quando o HP estiver baixo. Essa gema rara, chamada puta de lágrima, sei lá, tem a habilidade de sentir a morte iminente. Essa gema azul da lágrima de Catarina aumenta a sua defesa do usuário quando em perigo. Vou equipar também, fazer o quê? Gente. Eu acho, por enquanto é isso. Eu acho que eu não vou continuar. Depois eu continuo, outro dia aí. Aí eu pretendo continuar. E aí a gente continua e vai ser legal. Então, por enquanto é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu. Pode ser que eu volte hoje com alguma outra coisa, não sei. Eu acho que não. Acho que eu não vou voltar com nada mesmo. Mas se eu voltar, eu voltei. Então é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu e até a próxima. Falou. Tchau, tchau.